Quero ouvir cantando e dando glória Mulheres que passaram pelo vento Sobreviventes de grandes batalhas Chamadas para um grande avivamento Quero ouvir cantando e dando glória As que clamaram pela madrugada Aquelas que choraram pra Jesus E na oração foram consoladas Quero ouvir cantando e dando glória As que suportaram provas em silêncio Mas não se vieram para adorar E se então só podem cantar Quero ver lá de mãos levantadas Mulheres que o Senhor escolheu Aquelas que chegaram pela fé De pé estão glorificando a Deus Eu quero ver mulheres adorando Dizendo que nosso Deus é fiel Mulheres quebrantadas e curadas Dizendo que o milagre recebeu Eu quero derramar a Deus Eu quero derramar a minha alma E juntas vamos adorar a Deus Levante a mão que eu quero conhecer Mais uma das mulheres que venceu Vence, vence, passei pelo vento E adorando estou aqui Vence, vence, passei pela prova Porém eu sobrevivi Vence, vence, vence Vence, vence, vence Deus me sustentou Vitoriosa que estou Eu quero levantar a Deus Eu quero levantar as minhas mãos Pra dizer graças te dou, meu Senhor E juntas com as que sobreviveram Recebe a gratidão do meu louvor Eu quero derramar a Deus Eu quero derramar a minha alma Para adorar a Ti, meu Deus E com o coração quebrantado Eu sou mais uma que venceu Vence, vence, passei pelo vento E adorando estou aqui Vence, vence, vence Passei pela prova Porém eu sobrevivi Vence, vence Com lágrimas nos olhos Adorando eu, Senhor Vence, vence Vence, vence Deus me sustentou Vitoriosa que estou A minha alma está cheia de paz